Voltei! Imagino que vocês já tem um esquecido meu rosto, né? Então, esse vídeo aqui é um vídeo para falar o que aconteceu comigo, que faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo no canal e toda hora eu falo, ah, agora vai, agora nós vamos gravar vídeos e acabou, né? Vai ir alguns e empaca de novo. Então, vou falar o que aconteceu comigo por todo esse tempo, quem me acompanha no Instagram já sabe, mas quem não está no Instagram, se você não está no Instagram, eu sugiro que você me siga lá, porque o Instagram estava sendo mais fácil, né? Gravar vídeo, fazer ao vivo e assim por diante. Então, quem não sabe o que aconteceu comigo, falarei agora. Então, aqui tem uma fotografia de uma das coisas que aconteceu, né? Eu casei, então é isso, eu casei e já estou com a família. Então, é o seguinte, desde o surgimento dessa pandemia, eu tenho me estressado muito, né? Foi um período bastante estressante, primeiro porque eu moro sozinho, né? Morava sozinho. Então, foi bastante estressante para mim, a questão do tédio, da rotina, surtando, com crise de ansiedade. Então, assim, acabava sendo difícil mesmo por conta da ansiedade, que eu acho que muitos de vocês também passaram por isso, né? Essa ansiedade, essa exaustão mental. Então, estava muito difícil produzir material. Então, por isso que eu fui parando de produzir. E também o material que eu estava lendo, né? Eu comecei a repensar a maneira que eu estava abordando alguns temas. Porque, por exemplo, o tema da monarquia. Eu não sou monarquista ainda, etc. Só que, eu percebi que eu gravei tudo que eu deveria ter gravado. Porque eu não queria que meu canal virasse um canal de curiosidades de famílias monárquicas. Eu acho que esse não foco, isso... Não é... Assim, para o movimento monárquico em si, político, que é a parte que eu gosto de apelar, né? Que é a discussão política, da argumentação de por que a monarquia é melhor, era superior, etc. A gente tem que apelar para o lado político e não para o lado histórico do que o Brasil foi. E é isso. É isso que eu acredito. Então, assim, saber se a rainha Elizabeth tem, sei lá, tantos cachorros, ou se tem... Sabe? Isso, para mim, era irrelevante. Então, essas curiosidades não cabiam aqui. E também a parte do curso Monarquia para a Leia, que já praticamente foi completada, né? A menos que tenha alguma outra pergunta que talvez eu veja aí nos comentários, que eu possa produzir vídeo em relação a isso também. Então, eu comecei a voltar as questões para o conservadorismo, que eu acho muito importante, né? A gente ter uma visão conservadora também do porquê das coisas. Porque eu sou conservadora também. Então, né? Foi para o conservadorismo, para o antifeminismo. Mas, com o tempo, eu percebi, com esse maravilhoso autor aqui, ó. Né? Ah, tá difícil de pegar ali o livro, gente. Mas é o livro do... Ah, não, vou pegar. Vou pegar mesmo assim. Fazer base de vocês nos meus livros. Não, tá difícil de pegar mesmo. Ah, mas os livros estão bem juntinhos, gente. Tá bem apertado para pegar aí. Mas é o A Política da Prudência, do Russell Kirk, né? O livro do Russell Kirk, ele vai falar sobre a ordem moral, ou a ordem do espírito, mas a ordem espiritual. Então, quando ele vai falar da ordem social, né? A questão da sociedade, etc. Como é que a sociedade vai ser ordenada, etc. É indissociável a questão da ordem moral, a ordem espiritual do indivíduo. Porque a sociedade pertence de indivíduos. Então, para você ter uma sociedade ordenada, uma sociedade virtuosa, você precisa de indivíduos virtuosos. Então, comecei a trabalhar essa questão do conservadorismo. Principalmente, o conservadorismo do Roger Scruton. Ele trabalha muito virtude, né? Ele fala muito sobre essa questão que, inclusive, eu quero falar futuramente com vocês. Eu comecei a falar no vídeo do Oito Filha, mas da questão da virtude, né? E, então, comecei a me apegar mais nessa parte do conservadorismo a nível do ordenamento moral das pessoas. O ordenamento moral das pessoas. Então, para quem me segue no Instagram, eu passei a falar muito sobre desenvolvimento de personalidade. Sobre amadurecimento pessoal. Sobre religião também, né? Porque religião, ela acaba sendo um instrumento de aprimoramento pessoal também. Então, tudo isso está interligado. Então, você falando de ordem espiritual ou ordem moral, você, inevitavelmente, vai estar falando de ordem social também. Porque essas desordens sociais, elas são casadas por desordens morais. Então, é isso. Então, eu acabei voltando mais para esse tema de ordem moral, ordem espiritual. E comecei a atuar mais no Instagram, porque ali eu já conseguia ver perguntas, responder de imediato, que quando tem algum comentário, tem que gravar um vídeo e tal. Lá era mais rápido. Aí, somou-se ao fato de eu estar ansiosa, né? Toda aquela exaustão que veio do período de pandemia. E acabei perdendo um pouco a paciência de gravar vídeos e editar vídeos. Por quê? Para quem atua aí no YouTube, quem já gravou vídeo, etc, etc, sabe? Que um vídeo de 10 minutos, você vai lá e fica uma hora gravando vídeo. Ou melhor, você passa umas duas horas, três horas, produzindo material, fazendo roteiro e tal, juntando as coisas, fazendo as anotações. Aí, você vai maquiar, vai fazer um pouquinho de esqueminha. Depois, você vai gravar o vídeo. Tem vários erros, mas você tem que regravar. E, enfim, você perde nesse tempo aí, mais umas duas, três horas gravando. Às vezes, não fica bom, você vai gravar no outro dia. Às vezes, começa a rua a fazer barulho, que é o caso daqui, né? Eu moro bem no centro da cidade. Então, acabo deixando para gravar depois. Ou então, vai calor, que também está muito quente. E só ligar o ventilador, vai fazer barulho, enfim. E aí, teve esse desgaste também da gravação. Aí, quando você termina de gravar, você vai editar o vídeo. Aí, você passa o quê? Quatro horas editando o vídeo, né? Então, assim, eu gastava muito tempo no celular fazendo tudo isso. Só que... Só que, além de ter que passar esse tempo produzindo, gravando e editando, eu também tinha que fazer a parte da escola, né? Que, todo mundo sabe, no período de pandemia, as escolas passaram a atender de modo virtual. Então, também tinha que produzir material da escola, novos materiais. Mas, tinha que lidar com um plantão constante ali aos alunos, WhatsApp, respondendo questões e, enfim. Isso deixou... Por mais que eu não tenha muitas turmas de produção mesmo, eu não quero ter mais que um cargo, né? Minha prioridade é a família, então é o tempo para a família mesmo. Então, mas mesmo assim, deixa gente exausta ficar tanto tempo no celular. Porque eu tinha o compromisso aqui no YouTube, eu tinha o compromisso na escola, eu tinha o compromisso no Instagram, tudo usando o celular. Então, eu fiquei muito exausta. Todo mundo sabe que o contato com telas deixa pessoas exaustas. E aí, enfim, foi isso. Eu sumi. E aí, ano passado, nesse... Todo esse processo aí, eu acabei encontrando meu marido. Tem um vídeo no meu Instagram sobre, né, como é que foi que nós encontramos. Eu tenho que baixar lá, inclusive, trazer pra cá. Mas, enfim... Então, meu marido estava em Portugal. A gente já se conhecia de Montes Claros. Ele era monarquista, né? A gente se conheceu quando o Dom Bertrand foi a Montes Claros. Mas, assim, a gente não teve mais contato depois disso, em 2015. Até que 2020, né? Ano passado. Ele novamente tentou vir conversar comigo. E eu acabei tendo abertura, assim... Ah! Mas ele não colocou muita fé. Estava em Portugal. Ele estava morando em Portugal. Só que acabou que simplesmente eu falei assim, a gente vai casar. E voltou pro Brasil e a gente casou. Foi isso. Nossa vida. É... Tá sendo maravilhoso. Então, a gente se casou... A gente tinha planejado se casar em janeiro, né? Pra as férias da família ter... Pra gente ter férias com dizer com minhas férias. Enfim. Mas acabou que, por causa da pandemia mesmo, a gente acabou casando em fevereiro. E aí, logo em seguida, veio a Ania, que é minha filha. Então, assim... Até estranho falar isso. Ela nasceu. E... Aí, como ela tá dormindo, finalmente consegui fazer ela dormir, né? Sonequinha 2. E... Enfim. Aí a Ania veio. Quem não conhece a Ania, pode ir lá ver no YouTube, no Instagram. Eu sempre falo um pouquinho da minha rotina também com ela. Vai ficar uma coisa recente. Eu percebi, assim, no decorrer dessa gestação, que eu tenho muita coisa a compartilhar, que eu fui estudando, né? E eu percebo que algumas mães não têm esse conhecimento. E eu acabo falando também o que isso envolve o quê? Ordem moral, ordem espiritual também no indivíduo, né? Através dessa formação que você vai tendo de servir ao outro no meio da sua família, você vai tendo uma família ordenada, né? Você assumir seu papel de mulher. Eu sou antifeminista. Então, assim, ó... Tá na cara das feministas aí. Agora eu tenho uma família. Tenho uma menina que vai ser totalmente antifeminista também, só pra falar, né? Enfim. Por quê? Porque eu sei que ela vai ser antifeminista. Porque ela vai ser virtuosa, né? Ela vai saber o que é certo e errado. Vai ter aí essas noções que as feministas não têm, né? Enfim. Então, a partir de agora aqui no canal, vou tentar fazer esses vídeos mais curtos, mais comunicativos, assim, com vocês, tá bom? Falando um pouco da minha rotina, mas que também vai ter tocas de informação, sempre. Então, por exemplo, depois eu vou falar com vocês um pouco de educação clássica, né? De como formar os filhos, pensando nessa formação moral pra que eles não virem esquerdistas, pra que eles não virem antifeministas depois, pra que eles não sejam manipulados pela própria sua história, isso eu vou falar também, né? Sobre a posição do casamento, né? Porque eu, como antifeminista, que sempre falo aqui pra vocês a submissão feminina, que tem um vídeo sobre submissão feminina, então as feministas não entendem o que é isso. Então, assim, depois quero fazer um vídeo com o meu marido pra vocês entenderem como é uma rotina de uma mulher antifeminista, porque as feministas acham que é assim pro ministro ou como que a gente tem, né? De gostar de sofrer. Eu amo minha vida. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é isso. Esse vídeo aqui é só pra explicar o que aconteceu comigo no decorrer desse ano. Ah, outra coisa, né? Além de eu ter ficado desgraçada quase por questão de ansiedade mesmo no próprio período de pandemia, mas também vem a gestação, né? Eu acabei ficando indisposta e tal, mas agora que ele nasceu, que ela está bem, que já está tudo bem, que a rotina está sendo ordenada, então vou começar a gravar vídeos com mais frequência, né? A disposição física aumentou, tá? Vou gravar vídeos com o meu marido também e é isso, assim, sempre que der eu vou gravar alguma coisa, vou tentar fazer o vídeo também, porque pra mim, do Instagram foi uma coisa que facilitou, né? Colocar o vídeo ali, gravar e pronto, ficou, é o vídeo que está aí, eu vou fazer isso também, inclusive me deem sugestões de como fazer isso pelo celular, gente, eu não tentei ainda, eu tenho que aprender como é que fazer o vídeo pelo YouTube. Mas, enfim, coloca aqui na descrição, né? Algumas curiosidades que vocês queiram saber, tanto da minha vida, da gestação, o que aconteceu, essa parte de perguntas mesmo, né? de conservadorismo, de o que vocês querem saber. Então, a gente vai ter esse canal que vai ser um conservadorismo na prática. O monarquismo, né? O monarquismo, viver, ser monarquista na prática. É, o... como ser antifeminista na prática, né? E assim por diante, né? É teoria e prática em um canal e é isso. e eu tenho que terminar de fazer meu almoço e um beijo e até mais. Quem não me segue no Instagram, siga lá, né? Daniele Andeline Sans. Um beijo, tchau, tchau.